Galera, hoje eu tô aqui no Minecraft e, cara, hoje a nossa aventura vai ser muito legal porque eu não tô sozinho, eu tô com o meu amigo Dani. E aí, Dani? E aí, galera? Aqui é o Dani e a gente vai jogar um jogo de parkour... não. Parkour não, vai ser... é um... Corrida de luck block. Vai ser uma corrida de luck block e o objetivo nosso é chegar no final, cara. Só que, antes da gente clicar no start aqui, a gente tem que pedir uma coisa pra galerinha. É, deixar o like, se inscrever e ativar o sininho. É, isso mesmo. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e o meu Instagram tá aí na descrição. Me segue lá pra ficar por dentro de todas as atualizações do canal. E agora, bora começar aí, cara. Eu vou ganhar esse negócio aí, hein? Ó, é aqui, ó. É só clicar aqui no start. Espera aí, você... E foi. Se você escolhe uma, eu vou pôr a vermelha. Vermelha? Se você... Tá, eu vou colocar... Deixa aí na vermelha, espere aí. Ah, vermelha? Ah, mas aí eu ia... Vai. Do mesmo lado do seu. Isso tá no azul. Isso daí não é vermelho. Vermelha é aqui, ó. Eu sei, mas eu vou ficar aqui no azul. Tá bom, então eu vou ficar no vermelho, então. Então, bora. No 3 a gente começa, hein? 3, 2, 1 e já. Vai. Beleza, vamos quebrar aqui. E, ó, o Dani já caiu já no azar. Não, sai da minha... Sai da minha negócio aqui. Vamos lá, vamos lá. Ó, eu ganhei água aqui. Beleza, beleza. Eu ganhei água e já ganhei diamante, cara. Ovo de tartaruga. Por que eu vou querer um ovo de tartaruga? Vamos dar desculpaço. Ó. Tem muita. Jogar fora aqui. Vamos colocar ovo de tartaruga aqui. Deixa aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vou quebrar aqui. O que é isso? Cara? Cara, não! Ah, não, cara! Eu não acredito nisso. Ai, ai, caraca. Já venho pra bater aqui. Ó, vamos lá. O jogo é veneno, eu não sei. Por quê? Cara, o que que é isso? Ah, o que é isso? Ah, não, 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 não. Uma casa. O que é isso, cara? Tem tartaruga aqui. O que é isso? Caraca, eu tava num bloco de Lucky Block. Nossa, cara. O que que tá acontecendo? Uma casa inteira apareceu, Dani. Não! Eu caí de novo, cara. Nossa, eu tô com um terreno. Ah, não. Ah, não. Vai, vermelho. Aí, vem. Foi, foi, foi. Agora foi. Dani, eu acho que... Não, tem um problema aqui, porque a gente... Eu não consigo... Ah, não, Creeper. Que que é isso? Tô indo com Creeper. Caramba, tô indo com Creeper. Vai, explode Creeper. Explode. Vai quebrar a base, não. Você vai quebrar. Quebrou a base. Ai, ai, ai. Nossa, a gente tá destruindo todo mundo. Caramba. Não, Droga, agora não tem como eu começar. Ah, agora tá me empurrando. Aí. Cara, eu vou ter que ir pelo outro lado. Eu tô indo pelo outro lado aqui. E pula. Olha isso. Aqui. Cara, tem uma galinha. Que galinha é essa? Estou pegando coisa ruim. Ah, tá. A galinha é sua. Deixa eu ver. O que que é isso? Não, eu voltei pro início. O que é isso? Ah, não, cara. Eu peguei um negócio que voltava pro início. Ganhei. Eu ganhei. É obsidiano. Aqui, aqui. Cara, eu ganhei um bloco que se eu clicar, eu volto pro início do jogo. Qual o sentido? Ah, não. Ah, não. Ah, não. Toma. Sai. Ah, não. Apareceu dois fantasmas aqui. Ainda bem que tá de dia. Cara, eu vou tentar acertar o dois. Não, só acho que tá de dia. Só de estar de dia, tamanho de aranha aqui. Não, tô voltando pro espelho. Tô da hora, cara. Ah, não. Precisa ser bichinho. Esse bichinho é muito irritante. Peraí, peraí, peraí. Ai, que bichinho que apareceu? Aquelas coisinhas aqui, ó. Aquelas coisinhas que ficam voando. Nossa, tem muito bloco. Caraca, eu tenho... Eu tenho um bloco de diamante, eu nem tinha visto. Vai, vai, vai. Sobe. Não quer colocar bloco. Não quer colocar bloco. Não consegui colocar bloco. Vou pegar, beber a poção no mais... O mais da ternuruga. Ah, droga. Bebi o que é ruim. Cara, eu não consigo... Ah, peraí. Ah, game mode. Agora vai. Aí, foi, foi. Droga. Tô com a pegar uma poção. Cara, eu vou ter que fazer uma ponte de ouro. O que que tá acontecendo? O Dani já tá chegando no final. O que é isso, Dani? Não, eu tô com uma poção. Não, caiu de novo. Cara, eu só caio nesse negócio. Eu só perco aqui. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Apressou uma casa com uma outra lucky block aqui dentro. Ah, vai, vai, vai. Vou ficar nessa casa pra sempre. Vai ter que quebrar. Ó, tem que quebrar todos os lucky blocks, hein? Não, eita. Foi, eu ia sair pela porta e a porta ia me jogar. Ah, tá. Vou quebrar aqui. Cara, eu só tô vendo azar toda hora. Ô, Dani. Tá. Acertei você primeiro. Acertei você primeiro. Ó, ganhei o escudo. Opa, uma bota de ferro? Nossa, eu tô equipando. Só tô equipando aqui. Cara, aqui não tem nada. Opa, teve poção. Poção de quê? Meu... Nossa, tem muita coisa aqui. Nossa, pra que tanta coisa? Eita. Olha o peixinho aí. Olha o peixinho. Sai, 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 sai. Não sou eu. Ah, tá, beleza. Aí, tá, vamos ver. É você sim. Ó, a minha flecha é muito mais forte que a sua. Não. Não, me atira, por favor. Que? Não! Me salva! Me salva! Dani, me salva! Ai, 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 já era. Virei pra ter aqui. Caraca, toda hora. Mas eu sou muito ruim. Ó, a gente tem que focar em chegar no final ali, ó. É uma corrida, então a gente tem que chegar no final desse negócio. Vamos lá. Aqui, aqui. Vai, 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 vai. Bora, 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 bora. Aqui. Nossa, eu vou virar profissional agora. Vai, vai, vai. Aqui. Quebra. Ai, eu tô na sua frente. Olha o que vem aqui. Eu só tô com uma coisa encantada. Uma coisa de carvalho encantada. Olha, eu posso te dar... Olha. Você caiu na minha... Não! Quem me empurrou? Ah, não. Algum bicho me empurrou. Algum bicho me empurrou, cara. Eu não acredito nisso. Ah, mãe. Ah, não, cara. Algum bicho me empurrou e eu caí pra fora do mundo. Não, 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 não. Tá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ó. A gente tem que... Tem que dar pra sair. Ah, não, cara. Ele me empurrou de novo. Cara, esse bicho é muito roubado. Ele me empurra toda... Sai daqui. Sai daqui. Sai da minha base. Ó. Ó, toma. Toma. Um presente pra você. Vem cá. Ó. Um presente pra você. Não vai, que me dá mais pra achar. Pega, bota lá embaixo. Não, eu não posso. Pega lá embaixo. Pega, bota lá. Nossa, ele vai cair na água. Obrigado. Ah, é? Ai, que techei de item. Ah, é? Ah, é? Toma essa. Cadê você? Não tô te vendo. Não, não. Nossa, eu vou... Nossa, se acertasse ia ser muito engraçado. Não. Para. Eu desci aí. Pera, pera. Agora eu não consigo... Nossa, vem me matar aqui porque eu não consigo voltar. Pera, eu vou tentar me acertar com a minha própria festa. Beleza. Não, tenta... Tenta voltar na água. Não, vai demorar muito. Não é fácil de renascer. Beleza. Dani, oi, tudo bom? Não, me atira. Olha, olha. Tô com o diamante já. Tchau. Ó, eu vou chegar primeiro, hein? Vou chegar primeiro, hein? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vou focar em chegar em primeiro agora. Vou focar no jogo. Vai, 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 vai. Vai. Ih, vai cair aí, hein? Não precisa dar atenção. Ó, beleza. Vamos lá. Agora a gente vai ter que focar no jogo, cara. Vamos lá. Droga. O que aconteceu? Você caiu? Não para de cair. Olha, já tô quebrando os blocos aqui. Já tô com um pack de trigo. Nossa, dá pra fazer com uma vontade aí. Não, cara. Essa casinha com o bloco. O bloco, eita, caramba, quase que eu caio. Não, não, caiu. Caiu? Nossa. Caiu um... Que isso, bugou aqui, ele tá bugado. Eu tô conseguindo apertar os botões. Nossa, o Dani bugou, o Dani bugou. Eita, bugou o jogo dele. Caramba, e agora? Para, por favor, não continua. Não, não continua. Pera aí, pera aí. Não continua, não continua, por favor. Cadê tu? Cadê você, cadê você? Porque ele vai tentar me atirar. Não, é pra tentar desbugar. Cadê tu? Tô, eu tô ali na frente. Ah, deixa eu ver. Deixa eu ver. Aqui, aqui. Agora vem. Cadê tu, cadê tu? Aqui, vamos ver. Desbugou? Vem aí. Não. Vem agora. Você vai ter que fechar o jogo e abrir de novo. Mas não anda, por favor. Nossa, você tá... Olha isso, cara. O Dani não renasce agora, já era. Ele virou patê aqui. Vou ter que sair do jogo e entrar, pronto. Tá. Já tô entrando aí. Ai, beleza. Tá, então eu não vou fazer mais nenhum luck block. Vou esperar você. Vamos ver, vamos ver se agora você consegue entrar. Você traz um pouquinho de madeira? Ah, um pouquinho de madeira. Quebra os luck blocks. Não, que um burrinho me empurrou. Um burrinho me empurrou. Ah, não, cara. Olha isso. Ó, ó, vai dar play aí. Tá, beleza, cara. O Dani voltou aqui. Tinha bugado o jogo dele, mas ele voltou, coitado. Sem itens. Agora... Cara, ó, eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar, Dani. Vem cá. Ó, eu vou te ajudar. Eu vou ser bonzinho. Vamos fazer paz aqui. Ó, eu vou te dar... Deixa eu ver. Ó, eu vou te dar um capacete e uma bota. Tá atrás de você, ó. E também eu vou te dar... Tô com quase um pack de ouro. Ah, eu vou te dar esse daqui, ó. Eu nem sei... Toma. Toma. Obrigado. Eu nem sei o que serve isso daí. Vambora. Tá. Eu vou quebrar essa... Como assim? O que você fez? Por que você me deu esse elmo aqui? Ah, eu... De ouro. De diamante. Por que você tava sem itens nenhum? Não. Nossa, eu coloquei um elmo assim. Eu vou pegar uma fita de ouro e agora eu vou jogar aqui no posto. Vou jogar no posto? Ah, é. Uma pepita. Ixi, vai explodir. Se você explodir a gente... Ah, não. Só vem batata mesmo. Tá. Tá, vamos lá, vamos lá. Batata e batata estragada. Opa, ganhei uma picareta. Boa. Uma picareta de... Nossa, não nem... Que? Tem um cavalo de ponta cabeça aqui. Nossa. Caramba. Vamos lá, vamos lá. Ó, eu tô chegando no final, hein, Dani? Nossa, tem uma torre de porco. Você não tá quebrando só do que bloco. Pode quebrar só do que bloco aí. Ah, não. Não vale, não vale. Não vale. Não! Ah, cara, eu fui inventar e tenta quebrar. Olha aqui, eu fiz aqui, ó. Olha o que aconteceu. Tenta nadar, lembra? Só você quebrar o vidro e nadar. É verdade, mas não tá dando pra quebrar o vidro. Pera, 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 pera. Vai, vidro. Caramba, que vidro forte. Aí, foi. Ó, droga. E cadê você? Ah, eu comecei aqui no... Eu peguei uma coisa aqui e meia troca por toque pro canto. Nossa, tá embaixo do negócio. Vamos lá, vamos lá. Vamos tentar acertar o Dani. Acertei? Nossa, se eu tivesse acertado ia ser engraçado. Tentei me acertar? Pera, agora vai. Cadê você? Não, não dá pra te ver. Pera, pera, a gente vai conseguir. Parece que me acertou. Sério? Vamos ver, vamos ver. Onde você tá? Você tá mais pra frente, né? Deixa eu ver. Eu vou pular. E agora? Não, não deu. É, acabou minhas flechas. Ah, não. Tem mais uma. Tá, mas é melhor você subir pela água. Ah, droga. Vai demorar. Pera, pera, pera. Relaxa, relaxa. Tô chegando. Vai subindo pela água, por enquanto. Vou chegar aí. Nossa, eu tô tendo que vir pela outra cor aqui, porque a minha cor já tá toda destruída, cara. Vamos lá. O que... Deixa eu ver. Cadê tu? Tá na água? Eu tenho uma água que caiu aqui, tá vendo? Uma água. Que acertou me acertar? Também tô, agora. Agora é nós dois aqui, cara. Cara, já sei. Ó, é só digitar o comando aqui, ó. Que comando? Não, com isso que eu caio. Não. Foi, deixa eu não criar. Quem me bateu? Foi. Aí. Foi. Boa. Bora. Aqui. Agora vamos aqui. Aê. Bora. Tan, 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 tan. E aí, você vai quebrar essa black block ou não? Aí, ó. Tá faltando black block sua aí, ó. Cara, eu consegui uma picareta, só que ela é muito ruim. Você tá tentando quebrar black block como uma besta? Não, eu tava com a besta na mão. Nossa, minha bruxa. Peraí, eu vou te ajudar, vou te ajudar. Jogou veneno. Nossa. Peraí que... Não, não me bate não. Aqui. Sai. Expander. Sai. Sai. Foi. Foi. Derrotei, derrotei, derrotei. Tá, obrigado. Agora, tchau, porque eu tenho que completar esse parkour. Parkour não, essa corrida. Cara, eu vou ganhar esse negócio, então, hein. Vamos lá. Só quebrar aqui. Eu peguei uma coisa que eu cheguei. Vai. 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 Não. Sai, esqueleto. Nossa. Pode ser já era. Sai daqui. Sai daqui. Foi. Beleza. Uma árvore, cara. Vem uma árvore. E eu tô chegando no final. Parkour não, gente. Eu tô chegando no final. E... Cheguei. Cheguei na arena de PVP. E agora eu tô esperando você, cara. Então, vamos esperar o Dany terminar. E quando ele chegar aqui na arena de PVP, eu volto com vocês. E, cara, o Dany chegou aqui na arena. E agora a gente vai ter que batalhar com tudo que a gente tem. Eu não tenho nenhuma espada, cara. Então, a gente vai ter que batalhar. Nossa. Ah, já começou? Ah, então vamos. Não começou, não. Não começou. Ó, vamos ver aqui, ó. Eu vou fazer uma crafting table. Pera aí, Dany. Ó, não. Isso daí não vale. Nossa, então vamos. Guerra de picareta. Vai. Vamos fazer uma guerra com picaretas. Então, vamos lá. É um, é dois, é três. E vai. Ai, toma essa. Toma. Não. Não, não, não. Não vale usar isso, não. Não vale usar isso. Ó, olha. Quê? Vai, 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 vai. Bora. Vai, vai, vai. Não, não, não. Sai fora, sai fora com esse negócio. Você não consegue usar? Deixa eu dar uma flechinha. Deixa eu ver, então. Ah, peguei aquela... Eu soube por quê? Quando você estava tentando assurrar a flecha lá embaixo, eu consegui pegar a flecha no tempo. Ah, ele pegou aquela flecha roubada, cara. Mas, galinha, então, o ganhador aqui foi o Dany. Ele conseguiu ganhar com a super flecha dele. Você até estava com uma picareta de ferro encantada. Você estava com uma de pedra. Mas, se vocês gostaram dessa aventura, não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Eu vou indo até a próxima e tchau. 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 Tchau.